Fala galera, tio de bem com vocês, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal GCMario E galera, estou aqui novamente dentro do meu Lecheba Dessa vez galera, é as portas Está aqui, estou com as portas abertas Ele estava fazendo um barulho, cheguei a comentar nos outros vídeos aí Um barulho, não sabia de onde que vinha Aí eu levei no rapaz para olhar Aí ele falou assim que era as fechaduras Que estavam meio bamba, meio mole Aí eu olhei aqui, já até tirei Aqui dentro, está vendo? A presilha aqui que tranca a porta Realmente está bem folgada Aí eu comprei outros galera, chegou aqui para mim Eu comprei logo o jogo das quatro E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu Ao comprar a fechadura, olha velho, esse aqui é o do carro Olha o tamanho da peça O meu carro é trava elétrica Então ele tem aqui essa parte de baixo que é a trava E aqui é a fechadura Uma peça só Porém, olha É soldado aqui Eu comprei Não li muito na descrição Eu comprei a peça É do carro mesmo Tirar aqui da caixa para vocês Verem Tirar aqui Chegou As duas, está vendo? Ela chegou só a fechadura E é fechada aqui, olha E é fechada aqui, olha Não tem buraco nenhum, está vendo? Como que eu vou colocar aqui no suporte? Era para vir com suporte Não veio Mas o que aconteceu? Como é que é só aprisionado por pressão Ela não é soldada Eu vou tirar daqui Furar aqui na minha posição Isso tudo para não devolver a peça Se não vai ficar mais aí uma semana sem o carro Com as portas aí sem fechar Eu já desmontei E vou ribitar ela uma na outra Olha, a porta está ali aberta Vou mostrar para vocês E eu mesmo estou fazendo serviço O orçamento aqui Novamente Agora não é parte mecânica É mais parte estética Ou funilaria, não sei Me cobraram preço carinho também Porque o carro é importado É difícil mexer Tem que fazer ajuste Tem que fazer aqui não sei a que outro Eu já troquei, galera Do lado do passageiro aqui A traseira e a dianteira Do lado do motorista também Lado esquerdo troquei todas as duas E hoje eu vou fazer a troca Da outra Primeiro eu troquei uma Para fazer o teste como que é E agora eu vou fazendo a outra Gravando para mostrar para vocês Caso aí alguém precisar fazer troca De fechadura de carro É simples, tá, galera? Vou mostrar aqui rapidinho Aí, galera Simplesmente vai ter que tirar a capa Da porta, né? Não tem jeito Tem que retirar Cada carro tem o seu O uso de manual é mais difícil um pouquinho Por causa da trava Os eletrônicos aqui Eu acho que é mais fácil Tá ali, ó Tirou Aí, galera São três parafusos aqui, ó Que eu já soltei para facilitar, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Vai sair Por aqui Retira toda a peça É... Ela tem uns comandos aqui, ó Não é difícil, tá? Ó Para cada carro Eu estou falando aqui do meu Sherry Face, né? Uma lexabinha Mas cada carro aqui Essa configuração aqui é diferente É só vocês olharem a posição Essa aqui é para travar a porta Né? Tanto o pino Como A trava aqui de segurança E as outras aqui, ó É para abrir É maçaneta, ó Maçaneta externa E maçaneta interna Ela funciona a mesma coisa Só vocês gravarem aí Olhar bem antes de desmontar Que depois não tem erro, não Beleza? Fazer o testezinho E agora eu vou mostrar para vocês O que eu tinha que fazer Para não perder a peça, ó Só veio uma Né? Não veio seu suporte, ó Tá aqui, ó Ela veio seu suporte Tá vendo? Isso aqui se fosse lá na oficina O cara ia mandar eu devolver E falar que veio errado Ou então ia cobrar mais caro Para fazer a tal da adaptação aqui Espera aí que eu vou mostrar para vocês O que eu fiz Galera, com uma broca, ó Comprei uma broca especial Para aço, ó Furei Aqui, ó Ela é só aprisionada, ó Ela só é aprisionada aqui Então agora eu vou bater com o martelo Né? E vou tirar essas duas peças Vou medir Ó, simples, ó Vou medir essa aqui E fazer o furo Na peça de carro também, ó Que se ela visse furada Já era mais fácil Mas como não veio Eu que vou ter que fazer esse furo aqui, ó Na mesma altura Beleza? No caso é para cá, né? Na mesma altura aqui, ó E tá vendo? A peça tá montada Ideia aqui, ó De qualquer um Simples, simples de fazer, ó E tá de boa Espera um momentinho Que eu vou fazer o furo E já vou trazer Para usar as duas peças E vocês vão entender O que eu tô falando aqui E isso para não perder Que ela vem só Maçaneta para carro Porta manual A minha trava Porta automática, né? Tem trava elétrica Aqui é sem trava Mas dá para colocar Faço fácil Aí galera, ó Peguei Desconectei aqui, ó As duas peças Desconecto aqui Aí, já fiz o furo Na peça que vem lisa Agora, ó Coloca aqui Só rebitar Tem a máquina aqui, ó E pronto, ó Não essa com esta, né? Colocando errado É esta com esta Aqui, ó E pronto, ó Ficou a peça inteira novamente Não precisei dar devolução E consegui resolver o probleminha aí Que não tava cabendo Aí galera Terminei de montar Né? As fechaduras das portas aí É... Eu tive que dar um corte Muito grande aí Na sequência que eu tava fazendo Porque eu tive um chamado aqui É... Me ocupei Tive que sair na rua Aí já voltei Um pouquinho mais Um tempo já um pouquinho mais tarde Aí então eu já Concluí o serviço aqui Né? Sem a gravação Mas vou mostrar pra vocês aqui A porta como que ficou Ó Tá? Eu tô aqui pro lado Dentro do carro, ó É... Foi a fechadura Que eu coloquei aqui, ó Carona Do lado da frente, né? A dianteira aqui E coloquei do carona A traseira Hoje Que no outro dia Eu já tinha feito, né? Pra ver como que era Se era difícil Porque eu achei que era difícil demais Porque é trava elétrica Mas não era É... Uns dois dias pra trás aí Eu tinha feito a daqui, ó A do meu lado aqui Do motorista Ela agarrou um tiquinho Porque ela tem um... Essa... Esse pininhozinho aqui, ó E pra colocar ele por dentro Ele me engarrou um pouquinho Só isso Mas... Mas foi de boa Então agora com hoje, né? Consegui concluir todas as quatro portas E eu vou mostrar aqui por fora Como que ficou pra vocês E por dentro também Aí, galera, ó O carro montadinho já, ó Aqui Ó Tudo funcionando, ó Colocar... Deixa eu entrar aqui dentro do carro, né? E mostrar pra vocês, ó Eu mesmo Ó Fazendo aqui, ó Ó Bateu, trancou, ó Ó Ó De boa Ó Os pinos, galera Trancando, ó Ó Não abre, ó Viu? Na outra porta de cá também A mesma coisa, ó Pino travado, ó Ó Não abre Ó Pino solto, ó Porta abrindo, ó E Massinha De fechar Super top, super top, aí, ó Ó Bem Tá vendo como ficou o serviço? Ó Topzão Então, galera Não esqueça daquele like Se inscreva no canal Deixa seus comentários Se estiver gostando dos vídeos Deixa suas sugestões aí de vídeo É... Compartilha Nós estamos chegando aí, ó É, 10 mil inscritos Né, não falta Falta... Falta... Pouco Vamos colocar aí A reta final aí E tal Não esqueça de se inscrever aí no canal Pra ajudar Fortalecer aqui É... Comentários Compartilha Pra quem vocês conhecem Tem um carrinho desse aqui É... Depois que eu comprei esse carro Já falei nos outros vídeos, né É... Como é o meu dia a dia E eu tô fazendo muito com ele aqui É... A manutenção Tá precisando Tô trocando peça Tô fazendo uma coisa Fazendo outra Acabando que É... Tem mais vídeo do carro aqui Do que eu fazendo outras coisas, né É... Mas eu vou Intercalar Quando eu fazer outras coisas A não ser com o carro Vou tentar gravar também Colocar É... Mas Quando eu vou trabalhar com ele Ele me ocupa o dia inteiro Até dois, três dias O vídeo tá aqui Pra vocês aí Já editado Mas tem vezes que eu levo Dois, três dias Pra fazer um determinado Serviço aqui É... Mas é isso Se estiver gostando aí Desse segmento aqui Do meu Lechebinha Meus vídeos aqui É... Comenta aí É... Compartilha Vamos interagindo Pra ajudar bastante, tá E ajudar E com isso Eu consigo, né Dar manutenção nele Por completo Eu quero terminar Já que eu comecei Eu quero deixar ele Filezão, filezão, filezão Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo E... Eu espero vocês No próximo vídeo Tchau Deixa like Tchau 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 Tchau